Família, vocês sabem que o papi só tá trazendo corrida insana! Também tá surgindo, pessoal, umas rampas bem legais e também tá surgindo até uma trilha passando em cima de batimóvel. Eu, pelo menos, nunca tinha visto isso. E eu acho que a corrida de hoje, ela vai te deixar um pouquinho tonto, então já fique ligado aí, tá bom? 4, 9, 8, 4, 9, 9, 500. O que será que vai vir na corrida 500, família? Eu acho que eu vou ser trollado. E o melhor de tudo é que o meu comando de Play 5, olha isso! Já tá lotando e agora a gente pode colocar até 30 pessoas em um skill test. E se você quer jogar comigo... Até tomei minha água. Corra logo, que as vagas estão acabando. Link na descrição. Bom, galera, vamos nessa que a corrida tá começando! Já comecei sendo sujo. Mano, olha a fluidez aqui, galera. Eu sei que eu tô falando muito de Play 5, Play 5, Play 5. É que o negócio aqui é fluído mesmo, galera. Nossa, isso aqui eu fazia lá na minha época do passa do lado. Quando eu falava bem assim, passa do lado aí, ó! Passa do lado aí, ó! Passa do lado e o cus... Vaca leiteira. Esse meme é clássico. Jamais pode ser morto, galera. Jamais pode morrer esse meme, galera. É o meme da vaca leiteira. Jamais, jamais, jamais. Tá, vamos ver o que vai ter de level asnia aqui, pessoal. Nossa senhora, gostei! Flipou. E agora, o que vai rolar aqui de flip? Passa do lado aí, ô! Ó! Ai, papai! Nossa senhora, o que alguém eu represento. Ó, ó, aqui, ó! Nossa senhora! Que corrida que é essa? Tem até a balsa aqui, ó! Só que épico. Holy, 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 holy shit! Vai! Ah! Mas aí o Jake tá dando um pulo! Muitos meses depois... Tô de novo aqui, galera. Tô de novo, tô de novo! Aí, ó! Era só ter mudado um pouquinho o ângulo. Só que isso aqui faz a gente atrasar dois, três... É, uns dois minutos. Em dois minutos? Nossa! Se a pessoa for ninja, ela abre tanta vantagem, galera, que tipo assim, tu nunca mais pega. Olha isso, clã! Cara do céu! Que sensacional essa parte aqui, galera! Olha isso! Olha que brabo! Nossa! Gostei, mano! Não, aqui dá pra fazer muita coisa. Eu quero ver o que vai rolar aqui nesse loopzito! Bah! Bah, meu guri! E aí, mano? Será que eu já caio aqui? Eu vou fazer o seguinte, mano. Ah, não sou bobo nem nada? Ou será que não? Não, acho que não, galera. Eu acho que não é pra eu... Pular do nada, eu acho. Ou será que é? Vou pular aqui, ó. É, é pular assim mesmo, galera. Agora eu venho aqui. Boa! Cheguei na água! Ah, bo... Eu acho que a corrida deu uma pequena bugada. Mano, não entendi. Ah, passou, 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 passou. Tá, o negócio, galera, era só entrar no meio do buraco ali mesmo. Entendi. Beleza! Agora vai vir uma estrutura legal. Se liga. Boa! Passei! Deu até aquela viradinha. Olha o nível, galera. Olha o nível... Da corrida da gangue. Chega! Chega! Aqui não chega o quê? Boa! Eu tô na primeira colocação, como vocês estão vendo ali. Eu acho que essa parte é uma parte bem complicada. Complicated. Ah, 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 cara. Eu devia ter ido um pouquinho mais pro lado, perdi a rampa. Mas o bom, ó, é que a gente entra de novo nessa sequência. Ai, quase que rolou minha mitada. Gente, eu tô aqui de volta, ó. E tá bem complicado mostrar pra vocês, ó. Ó, se liga. Vou ver se falando a gente passa. Porque eu não tô conseguindo pegar o ângulo. Eu tô virando meu carro. Ó. Ó. O carro não chega nessa rampa. Meu Deus, lascou. Cheguei na rampa. Cheguei. 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 Cheguei, cheguei, cheguei. Agora cheguei, mano. O carro não tava chegando na rampa. Nossa, e o medo de não dar certo. Credo. Vamos lá, família. Lá em cima, eu acho que vai ter uma parte muito iradíssima. Pra gente... Deixa eu ver aqui meu monitor, mano. Eu gosto de ficar ocupando o mapa da corrida aqui também. Vou pôr o mapa da corrida aqui na tela. Aqui, galera, ó. Deixa eu ver agora aqui na ponta do mapa. Aqui no Lago Alamo. Ah, 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 ah. Ah, a galera esperou o papo. Ah, vocês são sensacionais. Galera, obrigado, tá? A conexão com o T-Nart foi perdida. Ah, cara, tá me tirando, cara. Tá me tirando, velho. Alguns momentos depois... Tô entrando no GTA de novo, velho. Entrar em modo livre. Eu me esqueci de pagar a internet. Ó, deu tempo de ir na lotérica, pagar a conta da internet e tô de volta. Olha isso, galera. Olha o tempo. Sete minutos. A sala tá lotada ainda com 20 players agora. E, ó, cheguei na parte, galera. E agora eu tô vencendo. Dei aula. Porque eu já sabia o caminho, né? Olha isso, ó. Ai, 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 sai. Ah, não, mano. Eu vou até resetar só pra passar aqui de novo. A melhor cena é essa daqui, pessoal. Demolindo os carrinhos, ó. Passando em tudo. Ih, rapaz. Como que eu vou passar a Cubicuda ali? Eu acho que, na real, eu tenho que vir aqui pelo lado. Vai subindo. Vai subindo. E daí eu passo ali, ó. Porque ir voando, não sei, não. Nossa, já tô em segundo. O morgado passou. Será que tem, galera, como ir voando? Não tem, né? Ô, louco. O maluco conseguiu, leque. Ô, louco. O mano conseguiu em first. O cara terminou. Ah, mano. Tá de... Mano. Não, 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 não. Tá de caô, cara. Eu tava na primeira posição, velho. Eu tava ganhando. Essa minha internet sacana. Não é possível, cara. Eu acho que, cara, na verdade, esse que é o vencer pra mim. Porque é piada, cara. Morrei, não vou... Não vou me conformar. Como que pode, cara? Ó, tudo, ó. Segundo. Beleza. Nossa, agora, pessoal. Vamos quebrar tudo aqui, ó. Opa. Nossa, eu passei dentro do maluco, velho. Que resenha. Cara, eu passei dentro do meninão, velho. Ah, as ideias. Olha, gente. Agora o negócio vai ser louco. Vira mesmo. Travita. Eu tenho que cuidar agora, pessoal. Pra minha facecut focar. Sabe por quê? Tem ele aqui, ó. Eu aqui. A minha câmera fica focando na cabeça dele. Em vez de focar na minha cabeça. Vê se pode. Meu carro não é tunado. Será que ele chega a passar aqui? Nossa, leque. Aí, lascou. Boa. Encaixou, família. O negócio aqui é good vibes. Nossa, cara. Nossa, velho. Tá tudo torto. Vai. Ali não tinha que inclinar o carro muito, não, velho. Fui ousado. Fui ousado. Ah, mano. Mentira, velho. Mano, não posso inclinar meu carro. Porque senão ele passa... Aff. Aí, boa. É que tem criador, pessoal. Tem criador que faz os instantes pra gente inclinar o carro. A maioria, né? Que aí já é costume a gente ficar sempre colocando o carro pra frente. Tem criador que não faz isso. É... Você tá aprendendo muito comigo aí, velho. Ó. Olha. Como que não explodiu, né, meu? Como que não explodiu, né, meu? Cara, o que que vai ter aqui de loucura vai ser absurdo, hein, mano? Vai, pangaria. Vai, desce pra lá. Vai. Deixa eu só ver. Vai passar até numa trilha de batimóvel, velho. Que resenha, velho. Como que passa, né? Uma trilha... De batimóvel, meu. Como que a galera não passou rápido, velho? Eu achei isso daqui... Sensacionations. Muito top, cara. Trilha de batimóvel, velho. Olha isso daqui, pera... Mano, é muito leve. A gente passar... Numa trilha... De... Batimóvel. Absurdo. Boa! Passei! Mitei, 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 galera. Tem agora uma outra etapa. Deixa eu ver o que que é isso, gente. Aqui, ó. Que incrível, ó. Cheguei onda nessa mitada, velho. Ó, tu já vem aqui na rampinha de skate. Agora deixa a rampa pra cá. Ó. Aqui, galera, eu foquei de ponta cabeça, ó. Pra amenizar um pouco o impacto. Porque se não, já era, velho. Eu ia... Já arrasta ali fácil. Aqui, ó. Boa! Não, o papo aqui tá... Tá mitando, tá voando. Falta só... Passar algumas pessoinhas ainda. Não sei se eu vou conseguir passar muita gente, cara. Mas eu vou tentar. Vai. Eu vou tentar. A não ser que tenha alguma parte, tipo assim, muito difícil. Aquela parte ali, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito flips. Essa parte aqui me chamou muito a atenção. É que essa corrida aqui tem muito parkour, galera. Eu não gosto muito de parkour. Eu gosto mais de corrida... Como assim, ó. Como essa daqui, ó. Estante mesmo. Só que... Calma lá. Calma lá, porque esse instante, gente, vai ser usando nitro, ó. Eu acho. Cara. Nossa. Foi 100% calculado, velho. Não. Muito brabo. Eu tenho que usar o bush agora aqui. Senão a gente não chega ali nunca, né? Olha o pão. Ah, fi. Ah, fi. Essa corrida tá bugada. Não é bugada, né, galera? O jump tá muito calculado pro meu gosto. Ó. Girando, girando, girando. Agora eu gostei. Já uso o bustão aqui, ó. Parar direto ali na cara do gol, ó. Aí, não precisa usar muito nitro. É, nessa aqui, gente, eu me saí muito mal. Os jumps bem calculados. A galera tá muito ninja. Como que eles conseguiram passar tão rápido? E olha que... Até eu sofri, né, gente? Até eu sofri. Ué, o que tem aqui de difícil? Tem que o carro pra cima. Ué. O que? Cara, tem que fazer o quê? Ah, entendi. Tinha um checkpoint do teleporte lá em cima. Não. Tem que ter uma sinalização nessas corridas, mano. Tão me deixando bugado. Ó, flipou bonito. Nossa, foi muito na estica, galera. Bom, pessoal. Passei umas sequências aqui rápidas. Deu grau, né? Agora, conta comigo, ó. Esse daqui. Vamos ver quantos tubos que vai ter. Um. Esse ali já é o dois, ó. Tão vendo? Já é o dois. Um. Dois. Três. Três, ok. E agora aqui ele leva o Asian. Só pra gente ganhar umas posições. Hum, é aqui que eu vou conseguir passar, galera. Tá todo mundo travado nesse level Asian. Calma aí que eu vou travar um pouco também. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Ó. Ah, segundão de novo, cara. De novo, mano. Passei no último segundo todo mundo. E olha, passei. Gente braba, hein? O que é? O Vola tá ali. O Brunão também tá jogando. Passei. Passei uma galera de nome, velho. Que eu tinha que ficar no meu nome, né? Cara, eu morgado. Peraí duas vezes, mano. Sortudo, cara. Ele é sortudo, cara. Dá pra ver que o cara é sortudo aqui no GTA. Ele, galera, é diferente dos outros. Ele é uma pessoa sortuda. Vai, papi. Arrocha essa linha de chegada. Ai, ai, ai. É. Agora tu tem dois vídeos pra assistir. Tá passando aqui na tela. Um beijão do papi. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.